No Tag Games, de volta! Então, gurizada, dessa vez aí um jogo de terror que fazia tempo não trazia para o canal, é Joyce Diner, uma história num restaurante, eu não sei a história, então vamos ver o vídeo que tem de entrada para entender, eu nunca joguei esse jogo, só me falaram que era um jogo muito bom, gráfico foda, história foda, vamos lá! Routo 7, no meio de não há, construído no remains do olde Native American cemeteria, é Joe's Diner, é provavelmente que você nunca tinha ouvido esse lugar em sua vida, se você não tinha sido sentado para um lugar para um mês de vacation para um mês, Clear all the tables and make sure it's quiet during the night shift, that's what the instructions said, but there was a little hitch, something they forgot to mention. The cemetery underneath Joe's Diner, was also the final resting place of two great chieftains. In life, Grimfeather and Laughing Bird hated each other and did their utmost to make each other's life a living hell. Even in death, Laughing Bird cannot resist the temptation to rob his former rival of well-deserved peace and will use any means at his disposal. Night after night, he does everything he can to make as much clamor as possible and drive Grimfeather crazy, which is the very last thing you want to, and will, experience. Once Grimfeather gets angry, he takes it out on anyone nearby. Então, ou seja, se a gente fizer barulho, dá treta, a gente tem que limpar as minhas, limpar o restaurante e não fazer barulho. Tá bom, parece ser fácil, parece de boa. Vamos ver se o jogo não me trollar. Beleza, começando. Você deve limpar todas as mesas até o final do turno, às 18 horas. Turno um. Beleza, belezinha. Para fazer isso, tire todos os restos da mesa e jogue na lata de lixo da cozinha. Tá, onde é que anda essa bodega? Não dá pra andar ainda? Certifique-se de que está silêncio no restaurante para que nada atrapalhe. Pena amarga, o velho cacique. Eita, caramba. Use as chaves e o átice para se mover e o mouse para olhar. Beleza. Só não consigo andar, só consigo olhar com o mouse. Tá, agora deu. Agora vamos lá. Tá, aqui tá tudo limpo, tudo limpo. Tá, aqui dá correio. Não posso correr, aqui dá barulho. Beleza. Pressionei eu, botei o esquerdo do mouse para ligar e desligar. Eu não vou desligar nada, não vou ligar nada, velho. Recolhi. Vadiu aqui deixando... Mano... Mano, que barulho é esse, mano? Porra de barulho é esse, mano? Porra de barulho é esse, mano? Tá louco, rapaz. Tá louco, rapaz. Tá louco, rapaz. Meu Deus do céu, velho. Não me assusta assim, não. Aquelas que parecem o Five Night at Freddy. Ops. E o Tad Brinquencho aí de mim, cara? Só que, tipo... Five Night at Freddy, só que... Em 3D, entendeu? Tipo... A gente fazendo as tretas. Meu, não. Não é isso. Caramba, velho. Mano. Não posso correr, mano. A TV ligou sozinha, velho. Caralho, velho. Vamos lá. De boas. De boas. Só faz tempo que eu jogo terror, então, né? Terrorzinho básico aí. Pra voltar. Onde é que tá o lixo dessa vossa, velho? Mano do céu. Mano, abriu de novo, né? Abre isso aqui. Deixa eu sair, velho. Você é louco? Mano, fez barulho na porta. Meu Deus, velho. Que TV desgraçada, mano. Pra que fazer isso comigo? Não. Desliga. Caramba, velho. Meu Deus. Onde é que eu tenho que levar isso aqui, mano? Eu tô com interferência no sinal. Tchau. Sai daqui, abre. Vai continuar esse barulho? Onde é que é esse barulho, mano? Eu não consegui limpar. Ah, como assim, velho? Ah, não, velho. Eu tinha que botar o lixo aonde? E por que que eu tô comendo? Eu não entendi, velho. Já começou com garrafa, ó. Tá, eu posso pegar uma garrafa pra ver só, pelo que parece. Tá, mano. Isso aqui não é lixo? Aff, mano. Onde é que é o lixo isso aqui? Isso aqui é aqui? Onde é que é isso aqui, mano? Geladeira. Não, não é na geladeira que eu vou botar o lixo. Ah, isso aqui é o celular. Beleza. Ali é o lixo, rapaz. Ah, show. Tá, agora eu já sei onde é o lixo, agora fica melhor. Beleza. Vamos lá botar o lixinho no negócio, velho. Mano. Merda de TV, velho. Desliga isso, cara. Tá louco? Vai pro lixinho. Beleza. Foi mais um. Caramba. Que porra é essa, mano? Ah, essa merda. Mano, esses caciques tão brincando comigo, velho. Nossa, cara, faz tempo que eu não jogo terror, velho. Isso aqui não vai ser legal. Uma garrafa aqui de bolsa. Vamos levar lá. Mas quer ver que essa merda vai dar um barulho... Olha lá. Onde é que é isso, velho? É o meu celular, né? O celular que tá lá só pode. Acho que é celular aqui. Show. Show. Tamo bem, cara. Tamo bem. Meu Deus, cara. Falta uma. Falta agora que eu vi lá em cima. Ah, velho. Eu não consegui limpar de novo, mano. Não acredito. Mas agora eu entendi. Ali em cima diz quantos faltam pra mim limpar. Então, né? Vamos ver. O negócio é ser rápido, cara. Não pode demorar, tá ligado? Boa. Foi, 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 foi. Foi de boa. Foi de boa. Vou limpar essas bodegas. Onde é que tem mais? Que caramba. Pega? Boa. Por favor, por favor. Fica de boas. Agora eu tô, agora eu tô mais esperto. Agora eu tô ligado quando você tem que pegar. Agora é de boas. Não, cara. É o último, velho. É o último. Só mexer na cafeteira ali, velho. Boa. Boa, vai dar tempo. Acabou, cara. E aí, velho. Tá, qual é que é? Zero, mano. Celular. Agora tem que esperar. Ah, tem que esperar terminar o turno. É que tem tempo o negócio. Agora só tem que manter o barulho. Pra não dar barulho. É só isso, cara. Eu acho que é só isso, velho. Vamos, velho. Vai bombar, vai bombar, vai bombar. É isso aí, cara. É isso aí. É só ficar de boas. Meu Deus. A TV, velho. A TV, caralho. Show. Acaba, acaba o turno. Acaba o turno. Já deu por hoje. Sou só um estagiário, velho. Acabou? Ah, mano. Quando eu precisava limpar. Muito bem. Sobrevivi ao turno. É isso aí. Olha, vai. Legenda Adriana Zanotto